Não falas pá Não falas pá Estás a gravar? Estás a falar para ti pá Parece a tua voz aqui até estremece o ecrã E a minha Ela ainda vem a beber a água do aquário Sala peixe Até lhes conhece aqui o açúcar Não, mas quer dizer, não é normal chegar aqui para o banco e quando está na cozinha não vê a água do aquário Não percebeu que é quente Se calhar é para ser quente também Acho que tem que ver Olha que ela é muita água Ao contrário do banco e que há as coisas que ainda não viu E tinha que beber Ela é uma imensa água Ela é uma imensa água A água A água E a água A água E assim ficou pronto.